Abertura E Erika Costa, Terra Nova 2 A pessoa que está aí conectada com a gente Pelo nosso Zap Zap São 11 horas e 55, você que está aí do outro lado Presta atenção nessa dica Quer usar seu celular Sem se preocupar e ainda ter controle Total da sua conta? Na TIM é assim Com o Liberty Controle Express Por apenas R$ 29,90 mensais Você fala ilimitado Com qualquer TIM do Brasil Local e DDD com 41 E tem R$ 10,00 em créditos Para mandar torpedos, navegar na internet E ligar para números de outras operadoras É simples de contratar E fácil de pagar Basta ter cartão de crédito Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express Se você já é cliente pré Ligue asterisco 255 E aproveite Saiba mais em TIM.com.br TIM, você Sem fronteiras Amaral Muito bem, na tela do programa da comunidade Quando chegamos a 11 horas e 56 minutos As imagens da violência Coloca aí, diretor Coloca aí imagens da zona centro-sul da capital Mostra um momento em que pessoas que estavam em um bar Arrancam o homem de dentro de um carro Esse homem é suspeito de ter atropelado quatro pessoas Ele acaba sendo linchado ali por parte da população É um momento de extrema violência Algumas pessoas tentam controlar os que estão revoltados Outras acabam participando da agressão E os detalhes sobre todo esse embrólio Sobre todas essas cenas de violência Quem vai nos contar na tela do agora é o repórter Fred Rocha Solta aí, diretor Olá, Fred As vítimas estavam em frente a este bar Quando o condutor do veículo José Natan Araújo De 20 anos Jogou o carro para cima delas Segundo a polícia, minutos antes Ele havia discutido com uma dessas pessoas José foi linchado por populares E teve o veículo totalmente destruído Já as vítimas foram atendidas Aqui mesmo pelo SAMU E depois liberadas com ferimentos leves O jovem condutor de 20 anos Foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E irá responder pelos crimes de embriaguez ao volante E também por crime doloso Quando há intenção de matar Eu volto com você aí ao estúdio Obrigado, Fred, pelas informações Mantenha as imagens na tela, diretor Mas vamos contar um pouco dessa história O Fred trouxe pra gente Dizendo o seguinte Que antes dele tentar atropelar quatro pessoas Ele já estava bêbado Quem não sabe beber, meu amigo, não beba Você vai atrapalhar a sua vida Você vai atrapalhar a vida dos outros E foi exatamente isso que ele fez Começou a tomar Se desentendeu com alguém lá no barco Que fica ali no Parque 10 E o resultado desse desentendimento é que ele pega o carro E faz do carro uma arma Tenta atropelar as pessoas que estavam ali se divertindo Não conseguiu ter êxito Ao contrário Acabou parando no local Foi alvo de violência As pessoas se juntaram Arrancaram ele do carro Segura essa imagem aqui pra mim Volta um pouquinho, Cristiano Aí Segura essa imagem Deixa essa imagem aqui As pessoas arrancaram ele do carro Depredaram o veículo Ele foi alvo de violência Foi o resultado da violência Geralmente causa violência Infelizmente é isso As pessoas estavam ali sob efeito de bebida alcoólica E aí No momento em que ele tem o carro depredado Observe que tem uma pessoa aqui Que ainda leva a carteira dele Não satisfeito Entra lá no carro de mansinho Solta a imagem pro telespectador de casa acompanhar Essa pessoa que tá aqui Já leva a carteira Vai lá dentro do carro Pega a carteira e leva Fora outros objetos que estavam dentro do veículo Enfim O resultado da bebedeira Da falta de responsabilidade Para ele Vai se tornar em um processo Ele vai responder sim Por embriaguez ao volante E ainda por tentativa De homicídio Marcia Lasmar Porque o carro Ele tem que entender isso No momento em que ele pega o carro E faz desse veículo uma arma Ele vai responder também por esse crime Tentativa de homicídio Amaral doloso Como bem o disse aí O nosso repórter Fred Rocha Agora você imagina só um destempero geral Você imagina que todas essas pessoas aí Claro Revoltadas Porque ele simplesmente Entrou para dentro aí Tentando atropelar E como de fato atropelou Quatro pessoas que foram depois levadas Para atendimento médico Imagina a comoção geral E a revolta desse pessoal Agora deve-se também Deixar claro Que eles agrediram o rapaz O José Natan Agrediram esse condutor aí Que agiu Sob o efeito de álcool Estava embriagado Vejam vocês E todas essas pessoas Que estavam aqui junto com ele Também estavam embriagadas Tanto que não pensaram duas vezes Arrancaram ele de dentro do carro E começaram a agredir O José Natan Que não tem Claro Vai responder pela fase dele Pela parte dele De culpa nessa história toda Porque pegou o carro embriagado Foi lá Invadiu a calçada E pegou quatro pessoas Na calçada Revoltadas Porque brigou Porque se desentendeu E por causa da cachaça na cabeça Deve-se deixar isso muito claro Porque se não tivesse tão embriagado Se não tivesse com essa cachaça toda Aí no corpo dele Ele devia ter pensado Eu vou ir embora daqui Que tá todo mundo beba Tá todo mundo com a cabeça quente Eu vou ir embora daqui Mas não Pegou o carro Não satisfeito com a briga Que provocou antes Que tava lá metido antes Voltou E acabou batendo todo mundo Agora As pessoas que chegaram E tiraram-no do carro E fizeram toda essa agressividade nele Veja só você Que não são Menos piores Eu tenho que dizer isso aqui Que é a minha opinião É muito claro isso aqui Que foram lá E agrediram esse rapaz Com chutes Com pontapés Ele tem o débito dele sim Exatamente Mas ele tem que ser entregue Pra polícia Pra polícia resolver a questão dele Se observa E não ser agredido desse jeito Se observa Essa última imagem Volta aí Cristiano Loureiro Volta um pouco Volta aí Vai voltando Vai voltando aqui Que eu quero te mostrar Exatamente uma coisa Que diz respeito a isso Que a Márcia falou Tem pessoas de bom senso Que tentam segurar aqui E impedir que a violência continue Essas pessoas tentam impedir Que o momento de muito furor De raiva ali Continue Você observa aqui Que a mulher tenta segurar ali O rapaz E já vem outro segurando Não, não entra nessa Não entra nessa Olha Você que está chegando agora Nós estamos falando de um caso De um atropelamento No Parque 10 Em frente a um bar Ali na zona centro-sul da capital Que começou de uma desavença O sujeito se desentendeu com o outro Pegou o carro E jogou em cima das pessoas Que estavam bebendo E se divertindo Esse sujeito não serve Nem para beber E nem para dirigir Vai perder a habilitação dele E vai responder Por tentativa de homicídio Porque tentou com o carro dele Atropelar essas pessoas O resultado É que ele acabou sendo linchado Ele foi arrancado De dentro do carro Em que estava Por essas pessoas Que o espancaram E depois Depois de tudo isso Ele acabou sendo conduzido Ao distrito policial E vai responder Agora Vai responder 12-3 Marcia Lasmar Vai responder Pelas quatro tentativas De homicídio É bom que se diga isso aí Viu Pelas quatro tentativas Porque ele tentou aí Estava bêbado Independente aí Da intenção dele ou não Só pelo fato Amaral Ele ter pego o veículo Embriagado Já configura Uma tentativa Um perigo Em potencial De tentativa de homicídio Preste atenção você Doloso Não é culposo não Doloso é aquele Que você tem intenção Que a partir do momento Que você pega um veículo Embriagado Você já tem intenção De causar algum prejuízo Quatro E além disso Ainda pegou E invadiu a calçada E todo mundo Que estava aqui envolvido Nessa briga Também vai responder Por lesão corporal Porque chegou lá E meteu o cacete No jaracão E furto hein E furto E furto O gordinho que chega lá O gordinho que chega lá Entrou no veículo lá Olha o gordinho que chega lá Entra no carro E leva a carteira Vai responder também por furto Daqui a prova Daqui a imagem Tem que prestar bem atenção Como um erro Olha lá o gordinho Cadê Cadê Marcelo Exatamente No momento exato O que ele tinha que fazer Ali dentro do carro Nada Foi pegar a carteira Vai responder também por furto Pra você ver Como um erro Acaba sucedendo Uma série de outros erros É complicada a situação Infelizmente Imagens lamentáveis De quem não sabe aproveitar o fim de semana Doze horas, quatro minutos Destaque de polícia Na tela do agora Você acompanha agora Coloca aí diretor Imagens de uma grande apreensão de maconha No interior do estado Essa apreensão aconteceu em Maués Essas imagens mostram pessoas envolvidas com plantio Colheita e distribuição do entorpecente Observe Isso aqui é um canteiro Volta essa imagem aí Cristiano Loureiro Isso aqui é um canteiro Meu amigo De mudas Mas não é muda de cheiro verde De coentro De cebolinha De tomate De pimentão Coisa Nenhuma É muda de erva Maconha Cannabis sativa Estão aqui plantadas Centenas de mudas Solta as imagens Continua aí Cristiano Loureiro E aqui O roçado Não é de mandioca Meu amigo Não é de mandioca Volta a imagem do roçado aí também Cristiano Loureiro Esse roçado aqui É de maconha Isso aqui foi encontrado Pela polícia Em Maués E observe Me dá as imagens dos presos agora Das imagens dos presos Olha só Daqui a pouco vai aparecer A imagem do preso Mas você observa aqui Quatro espingatas Uma grande quantidade de droga O pessoal Estava ali Também Fornecia segurança E acabaram presos Por policiais Da décima companhia Interativa De polícia Lá de Maués Diga uma certa Cinco pessoas foram presas Como você está verificando aí Além das três mil mudas De drogas Dezoito quilos De maconha Também foram apreendidos Junto com esse pessoal aqui Com esse quinteto Olha aqui Cinco presos Uma série de espingatas Para fazer a segurança Lá da plantação deles Para fazer a segurança Da plantação Dezoito quilos De maconha Já colhidas Já colhidas E aí a gente traz aí O cava tem uma terra Preta Né? Adubada Né? E aí em vez de trabalhar Honestamente Plantando o cheiro verde Plantando o tomatinho Plantando o alface Mostra Mostra a imagem do canteiro aí Cristiano Capim maldito Me dá a imagem do canteiro aí Que Marcelo Asmar Nossa mulher do campo Quebra-cabalão Aprendi muito com você Aprendi muito Não sei se está certa Me corrija aí Diga lá Terra preta Adubada Adubada E eu duvido Se não é adubo de primeira Eu quero ver Se não é adubo de primeira Aqui ó Capim 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 maldito Capim do mal Capim do capeta Daqui ó 3 mil pés Podia ser cheiro verde Pra fazer aquele tambaquezinho assado No vinagrete No fim de semana Mas não É pra destruir as famílias É pra destruir famílias Pra acabar com a sociedade Pra acabar com a tranquilidade Das famílias amazonenses Ia começar em Maués Né? Que estavam começando Lá em Maués A destruir as famílias de Maués E fora isso Mais 18 quilos de maconha O cabra Esse quinteto do mal Pode roçar Que aí Marcelo Asmar Isso aí é o roçado Mas isso aí não é mandioca não Aposto que não tinha preguiça Pra acordar de madrugada Pra cuidar da plantação Não tinha preguiça Né Amaral? Porque tá aí Olha Tá verde Tá plantado Tá tudo aí dando As plantinhas lá já altinhas Já tinha tirado Já tinha tirado Já tinha colhido A primeira colheita Leva Que já tava lá 18 quilos 18 quilos Tava esperando ficar bom Maduro lá Sei lá como é que é Pra poder colher o resto Casa caiu O que importa é que foi roçado Foi queimado Tudo foi incinerado Tá aí os 18 quilos E agora eles estão na cadeia Lá de Maués Exatamente Deixa eu explicar uma coisa Pra você que tá em casa São 12 horas e 7 minutos O que que vai acontecer Com esses 5? Primeiro Vão responder por associação Para o tráfico de drogas Segundo Vão responder por tráfico De entorpecentes Terceiro Se condenados Podem pegar de 5 A 15 anos de prisão Volto a falar Se eram trabalhadores rurais Se trabalhavam no campo E de alguém Receberam a proposta De plantar maconha E que dessa maneira Ninguém ia descobrir E eles iam ganhar muito mais Do que plantando mandioca Plantando cheiro verde Ou melhor Plantando guaraná Porque essa é a vocação natural Do município de Maués Que tem guaraná orgânico Um dos melhores do mundo Que é a referência mundial Em plantio de guaraná Eles acharam que Plantando maconha Iam ganhar muito mais O resultado É que todos vão responder Por tráfico de drogas Como disse Marcelo Asmar A casa caiu Mas caiu bonito E ainda dá tempo Para você que não foi preso ainda Mudar de ideia O que que é diretor? Está pronta já Marcelo Asmar Para trazer para a gente Essa dica bacana? 12 e 9 Relógio virando Marcelo Asmar na tela Para você Amara, olha só O pessoal que está em casa Preste atenção Varicel é o tratamento Mais indicado Para as varizes e hemorróidas Vejam só esse depoimento Eu sofri muito de hemorróidas Só quem tem sabe Inflamação Muita dor Irritação Aí uma amiga Vendo meu sofrimento Ela falou Usa varicel Eu usei para as varizes Eu falei Vou provar Gente Eu não tenho mais nada Não tenho mais irritação Estou de bem com a vida Não sinto mais dor Varicel funciona Eu recomendo Viu só? Varicel funciona mesmo Varicel comprimidos Associado ao varicel gel Melhora a circulação Acabando com as dores Sensação de peso O cansaço e inchaço O inchaço das pernas Provocados pelas varizes Varicel comprimidos Também combate as dores Inflamações e desconfortos Causados pelas hemorróidas Varicel tem a garantia De qualidade Divi com Farma A venda em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Das redes de farmácias Angélica e FarmaBem Eu disse Angélica e FarmaBem Varicel Não aceite outro Volto contigo Amaral Muito bem Eu estou vendo aqui diretor Quando chegamos a 12 horas e 10 minutos É isso mesmo, é? É isso mesmo? Olha, vou te dizer Coloque imagens na tela Porque já já Depois do intervalo Você que está em casa Vai acompanhar lamentavelmente As informações Do clube da Luluzinha Mulheres envolvidas Com tráfico de drogas Que usavam um toque especial No entorpecente Que comercializavam A droga cor-de-rosa Você já ouviu falar Daqui a pouco Depois do intervalo A gente mostra pra você Até já Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se